iPhone 13 lançado e nós já estamos com o nosso em mãos, então vamos fazer um unboxing e vamos bater um papo bem interessante sobre esse carinha aqui. Bora lá? Antes de a gente começar, vale só avisar que o iPhone 13 já tem preço aqui no Brasil, mas que o nosso a gente precisou importar. E se você está querendo importar um também, o pessoal da Zip4Me é parceiro do canal e pode ser uma opção interessante. Você compra lá de fora, manda para eles e eles redirecionam para cá. Tem link aqui embaixo e no vídeo do Pro Max a gente vai falar um pouco mais e explicar nos detalhes como funciona esse processo. Sabendo disso, vamos falar desse cara aqui, vai! Vamos, bora, bora, bora! Para começar, a gente tem que lembrar que os avanços do iPhone continuam muito incrementais e sempre focados em três pilares. Câmera, tela e bateria. É quase que nessa ordem mesmo. Principalmente quando a gente fala da linha mais básica, que está cada vez mais distante da linha Pro, o que acontece são realmente avanços incrementais, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E claro, a diferença que a gente tem perante o último ano, o iPhone 12, é pequena e não vai fazer você trocar o seu 12 do 13. E eu falo isso porque o primeiro grande diferencial desse carinha aqui, ano a ano, são as suas câmeras. E eles sempre vão trazer alguma coisinha ali, nem que seja um pouquinho, nem que seja um modo adicional, mas as câmeras sempre avançam. Nesse ano a gente tem sensores maiores e fica muito claro, colocando o 11 do lado do 13, que realmente dá para entrar mais luz. No último ano a gente já tinha visto o modo noturno aparecer para ultra-wide e aparecer para frontal, mas a intenção é que com esses sensores maiores, você consiga captar mais luz de forma mais rápida. Ou seja, que você não precise usar tanto aquele modo de exposição prolongada, ou que se você usar, use menos tempo. E se você usar bastante, daí você consegue captar muito mais informação. Nos modelos Pro ou profissionais, as câmeras são ainda maiores. Então o foco desse ano foi realmente trazer esses sensores maiores, que também estão aparecendo cada vez mais nos outros celulares. O Galaxy S21 Ultra, por exemplo, tem sensores enormes e com muito mais megapixels. O jeito de a gente conseguir captar mais luz, mantendo os 12 megapixels presentes aqui, é fazer essa abertura maior. Então beleza, nós temos uma câmera principal um pouquinho mais larga e uma ultra-wide bem mais larga do que a anterior. E quando eu falo larga, de novo, é a recepção dela de luz. Eu estou começando a mostrar alguns exemplos na tela de como que essa câmera funciona no dia a dia. Eu tirei algumas fotos ontem, tirei algumas fotos hoje. E claro, com o céu bonito como está, ou com o dia mais claro, você quase não percebe nada de diferença. Tem muita coisa acontecendo aqui. Numa foto normal você pode ter o HDR, você pode ter o Deep Fusion numa foto mais ou menos, que já dava bastante textura em todas as coisas. E agora o processamento de inteligência artificial também consegue separar você do fundo. Então ele consegue aplicar configurações diferentes. Então dependendo do tom da sua pele, ele ajusta diferente. E isso agora está sendo aplicado não só de forma que você não pode escolher, como num novo modo, que são os estilos fotográficos. Esses estilos não estão presentes em nenhum modelo anterior. E o interessante deles é que ou você pode escolher alguns padrões pré-definidos, que vão ser aplicados em todas as fotos, ou você pode fazer pequenos ajustes. O tipo de ajuste que você faz vai tornar esse preset com um nome diferente e depois, como eu já comentei, ele é aplicado a tudo. Só que o mais interessante é que as cores aplicadas, elas não são como um filtro. É o que a gente falou lá da inteligência artificial. Selecionando o que está na frente e o que está atrás e aplicando cores diferentes em cada uma delas. Vale só comentar que ao ativar esse modo aí de estilos fotográficos, a foto final que sai é bem menos editável do que uma foto padrão. Então depende muito do que você quer. Você quer uma foto mais chapada para depois você, como fotógrafo, editar? Tem essa opção. Agora, você quer só dar um clique lá com a tela e ela funcionar? Também já está por aqui. Esse funcionamento de inteligência artificial, de detecção de rosto e tudo mais, também se aplica a uma outra função bem interessante, que é o modo cinematográfico. Ou é cinemático? Eu sempre confundo. Deixa eu pegar aqui. É o modo, é o modo, é o modo, é o modo cinematográfico. Isso mesmo. O modo cinematográfico nada mais é do que o modo retrato aplicado ao vídeo. Então você consegue ali, ao vivo, ir trocando o que está em foco e o que não está em foco, tá? Essa é uma função que já tinha aparecido desde a linha S10 lá nos Galaxy S, que eu gostava bastante. Principalmente porque a câmera frontal da linha Galaxy S10 já gravava em 4K também. Mas tanto lá como aqui, para fazer esse tipo de gravação, você precisa ficar em 1080p a 30 quadros por segundo. Eu estou mostrando alguns exemplos aí para vocês e o mais interessante é que você consegue editar o que está focado, posteriormente, e também o quanto de desfoque será aplicado. Então são opções legais. Parece que alguns reviewers lá de fora estão falando que essa função é um pouco limitada demais e que devem chegar atualizações futuras. Eu imagino que essas atualizações vêm junto com um novo modelo, né? Porque a Apple sempre coloca essas coisinhas que geralmente poderiam chegar para os anteriores em modelos mais novos. Mas enfim, eu acho que é uma função legal, eu acho que adiciona coisa. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de usar esse modo com só um pouco de desfoque de fundo e o único limitador que incomoda é o fato de virar 1080p. Então você acaba preferindo ter um pouco mais de detalhe em 4K para usar em vídeos do YouTube do que esse modo desfocado. Mas eu acho um adendo bem interessante, porque a qualidade pelo que a gente testou aqui estava bem legal, mesmo em média luz. Para a gente completar a parte de câmeras, nada mais justo do que eu fazer um vídeo mostrando para vocês como que o vídeo traseiro está funcionando junto com os microfones. Esse daqui agora é um exemplo da câmera traseira e eu quero mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, a estabilização e a segunda, a transferência da câmera normal para a ultrawide. E como sempre, vou voltar aqui para dentro do estúdio, o interessante é que essa transição é muito tranquila. É diferente do que a gente vê em alguns outros celulares. Você mantém o balanço de branco parecido e consegue resultados legais. Ah, e faltou eu falar também que na frontal todas essas opções também são aplicadas, tá? O que é bem interessante para pessoas que, como eu, utilizam muito ele para Instagram e afins. Então, um exemplo aí de câmera frontal normal e um com o modo cinematográfico. Esse daqui é um exemplo de gravação com a câmera frontal do iPhone 13. Como sempre, o mais interessante dessa câmera é, primeiro, ela gravar em 4K. Segundo, a gente está numa cena muito complicada aqui e ela está conseguindo segurar o HDR até que bem. Claro, vai ficar estourado, é muita diferença a luz lá fora. E contra a luz, daí eu consigo um resultado interessante e também que fica bem estabilizado. Gente, isso daqui é uma câmera frontal e daria para eu usar ela para bastante coesa. Ó, esse aqui é um teste com o modo cinematográfico com a câmera frontal. Então, temos eu e temos o salgado desfocado. Cliquei no salgado, salgado focado. Cliquei no Bruno, Bruno focado. Gostou, salgado? Legal. Tudo isso, como sempre, só é possível pelo processador A15 que está presente por aqui e que trouxe maior desempenho e blá, 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 tá? Eu testei aqui com os jogos e, na verdade, a gente já tinha um processador muito bom. Então, o Wild Rift e o Genshin Impact, nenhum deles mudou a configuração final que eu tenho de opção por aqui, tá? O que pode acontecer aqui é que talvez o celular se esforce um pouco menos para fazer o que ele já fazia. Estranhamente, eu senti ele um pouco mais quente. Pode ser essa configuração de primeiro dia, onde ele está baixando coisa ainda, onde ele está instalando, mas eu senti ele um pouquinho mais quente. E a bateria também está maior. Até por isso, esse smartphone aqui, ele está um pouquinho mais grosso e um pouco mais pesado do que no ano anterior. A gente tem um módulo de câmeras também maior, umas câmeras também maiores, o que provavelmente acrescenta ali alguns gramas, mas o principal aqui é a bateria. Então, a junção de um processador novo com uma bateria maior promete até duas horas e meia a mais desse cara aqui funcionando na sua mão. A verdade é que, segundo alguns testes lá de fora, você provavelmente vai chegar ali a umas seis horas de tela, o que faz com que ele dure mais de um dia, provavelmente dois se você não for usar muito. Meia hora de partidinha lá no Wild Rift, que foi o que eu consegui testar de ontem para hoje, deu 7% de descarga com o brilho da tela ali na metade. Então, é um valor ok, é um valor que eu já encontrava no iPhone 11, não senti tanta diferença nesse um dia de uso, são primeiras impressões, mas é bem provável que eu consiga resultados mais interessantes do que no 11, porque eu já estava há dois anos usando ele, né? Então, a bateria já não está lá essas coisas. E claro, o terceiro pilar é a tela, né? A tela já tinha avançado muito nesse modelo aqui no ano passado, onde ele passou de resolução HD para Full HD e contou com tecnologia OLED. A tela OLED, assim, não tenho nem o que falar, é muito mais interessante, e apesar de a gente não ver nenhum granulado no modelo HD, fica muito mais claro que nesse modelo aqui com resolução Full HD, eu tenho muito mais nitidez nas letras pequenas, então o outro nunca me parece ruim, mas esse me parece muito mais nítido. Isso permite letras menores, permite uma interface um pouco mais interessante, e jogos rodando em Full HD. Aliás, pode ter sido esse o ponto onde existiu diferença de eu jogar Wild Rift no 11 e no 13. Pode ser, pode ser. A única diferença que você tem ano a ano, no entanto, é o fato de o notch ser menor. O que acontece aqui é que todos os sensores continuam presentes, mas a saída de som subiu, então ela está ali mais encostada na borda do que no ano anterior. Eu particularmente não me importo, por mim poderia continuar com aquele notch grande, até porque a Apple não adicionou nada no espaço adicional. Os ícones podem ficar um pouquinho maiores, dependendo do que você geralmente já tem ali, mas assim, não mudou nada, nada. Só tem um pouco mais de espaço. Claro que a gente ainda está falando de uma tela muito bonita, com um brilho que pode ficar extremamente alto, passando dos mil nits, e que é um Ceramic Shield, que segundo eles, é mais difícil de quebrar. Essas bordas retas me agradaram bastante e a construção dele quase não mudou ano a ano. Só que tem um ponto que me incomoda. Primeiro, eu já tinha visto isso no ano passado, me incomodou e esse ano continua me incomodando, mas eu sei que eu vou acostumar, que é o fato dos botões de volume ficarem no lado esquerdo. Só que tem um ponto, esse botãozinho aqui, que é o de deixar ele silencioso, foi trazido mais para perto dos botões de volume. E agora, eu tenho uma sensação muito parecida entre eles. Eu sempre confundo se eu estou apertando para subir o volume, ou se eu estou tentando apertar para desligar esse botão aí de silencioso. A única coisa que eu fiquei triste, no entanto, é que não tem mais a cor verde, que eu adorava bastante. Então a gente tem, deixa eu até olhar aqui nele, a gente tem a cor vermelha, a branca, tem um beijinho, o Midnight, que é quase preto, e um azul mais claro, que para mim é o mais bonito de todos. De resto, eu tenho que ser sincero e falar, não tem muito o que comentar dele não. Mesmo a entrada Lightning, a saída de som é quase a mesma, não mudou muito, a caixinha de cima parece ter melhorado um pouco, ela está mais larga, e quando você tampa aqui a parte de baixo, ela parece estar com um volume maior do que nos anos anteriores. Mas assim, é uma diferença muito pequena, tá? A construção está legal, as câmeras estão maiores, Ah, Bruno, eles vão ficar rodando as câmeras traseiras, porque agora, cada ano que passar, eles vão rodar só para mudar e você ter que comprar outro? Eu acho que não, tá? Isso daqui foi um esquema que eles fizeram para conseguir colocar dois sensores maiores em um módulo só, tá? Se eles ficassem um embaixo do outro, ia ocupar muito espaço até aqui embaixo, e provavelmente já pegaria na bateria. Então, essa mudança aqui da organização das câmeras serve para dois propósitos. Um propósito de engenharia, né? De conseguir colocar esse módulo de câmera no menor espaço possível, e o segundo, você saber que é um celular novo. A Apple tem muito disso. Ela sempre mexe com cor, mexe com detalhes pequenos, para quem olhar, saber, ó, aquele ali é o novo. Quem sabe, sabe, aquele ali é o novo. Então é isso. iPhone 13 com câmeras melhores, com tela melhor e com bateria melhor. Será que vale a pena trocar para ele? Se você está de um iPhone 12, não. Se você está de um iPhone 11, quem sabe? Se você está em um iPhone XR, muito provavelmente. O preço? Hum, está complicado. Espera um pouquinho mais, espera baixar. Se você está interessado em saber qual outro iPhone comprar, já que agora eles estão baixando de preço, tem um vídeo nosso falando qual iPhone comprar. Então a gente passa por cada um dos modelos. Vale a pena o 8? Vale a pena o SE? Vale o XR? Então, a gente explica tudo por lá. Agora, se você quer saber mais sobre o iPhone 13, quase que eu falo 12 de novo, se você quer saber sobre o 13, deixa um comentário aqui, porque a gente ainda vai fazer um review completo dele, com os detalhes, com as minúcias e com tudo mais. Se você quer saber mais sobre as câmeras, qualquer coisa assim, deixa aqui nos comentários, não esquece do like, e eu espero vocês no próximo vídeo, que logo mais o Pro Max já está chegando aqui também. Então é isso, meus amigos, e até mais!